Olá pessoas, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Para quem não é que conhece, olá, muito prazer, tudo bem? Eu sou Nath de Araújo e voltei com mais um Contando Sua História, que é um quadro onde os meninos e meninas contam suas histórias de amor com os boys e as girls magias das arábias. Quem quiser participar, manda um e-mail para mim. Sua identidade, como sempre, será preservada. E bota lá no texto que você autoriza que a sua história seja lida aqui no canal, que você está ciente que uma vez que o vídeo for aqui para o canal, ele não será retirado. E também, por favor, bote lá a sua rede social para que eu possa checar que você não é um fake. Sem mais demoras, vamos à história de hoje. Bom, hoje nós vamos para onde? Para onde que a gente vive viajando aqui? Para o Egito, vamos embora para o Egitão. Mais um egípcio aprontando aqui na internet. Mais um, né? Pra variar. Maria falou o seguinte. Olá, Nath, tudo bem? Sim, Maria, tudo bem. Meu nome é Maria. Um dia, eu recebi a solicitação de amizade de um egípcio com o nome Fulaninho Fulaninho. Começamos a conversar durante três meses. Ele me disse que é casado. Fia, aqui já temos o primeiro motivo para que tu não ficasse mantendo contato com ele. Se chegasse um brasileiro, cheio de papinho colorido para o teu lado e falasse assim, ó, eu sou casado, tu iria fazer o quê? Tu iria continuar o papinho? Eu acho que não, né? Pois é. Aí por quê? Por quê? Por quê? Tu vai continuar com o Egípcio. Por quê? Ai, meu Deus, vamos lá. Ele é casado, só que não é feliz no casamento. Ah, que dormia em quarto separado. Ele dormia, que ela, a esposa do egípcio, dormia com os dois filhos no outro quarto. Fia, se ele não é feliz no casamento, ele tem que resolver a infelicidade dele com a esposa dele e não caçando mulher na internet. A gente já começa o negócio daí, tá? E tu estás lá, dando corda, dando corda, dando corda, como ela mesma diz aqui. Fui dando corda. Pra quê? Qual o sentido disso? Só me diz qual o sentido. Tu achou que de alguma forma tu iria ganhar alguma coisa com isso? Me enviava mensagens todos os dias, perguntando onde eu estava, o que eu estava fazendo. Pedi a foto toda hora. Dizia que queria conhecer o Brasil e outros países. Sim, tá. Com aquela conversa, você é linda, te amo. Um certo dia, eu fui olhar o Facebook dele. Tinham várias brasileiras e outras mulheres de outra nacionalidade. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Porque eu vou ficar sendo bem repetitiva. Porque isso aqui, a gente já viu em outros carnavalos. Do mesmo jeitinho. Solicitei amizade para uma delas. Pra quê? Qual o sentido disso? Tu já viu que o cara não presta desde o começo. Mas tu estás dando corda. Pra quê? Pra lá na frente, tu se enforcar com a própria corda que tu deu. Né? Porque lá na frente, quando o negócio der errado, ele continua sendo um homem, continua sendo egípcio. A vida dele segue. E ele ainda vai aprontar com outros que vão cair na lábia dele. E conta a ti. O que vai acontecer contigo? Hã? Solicitei amizade para uma delas. O egípcio ficou muito nervoso. Pediu para eu não enviar pedidos de amizade para os amigos dele. No outro dia, me bloqueou no WhatsApp. Então, olha aí. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Eu acho que eu não preciso falar mais nada. E aí, ela pergunta aqui. Será que ele já se envolveu com outras? Então, eu respondo ou vocês aí respondem? Para a nossa Maria aqui. Ela está com dúvida se esse egípcio aqui já se envolveu com outras mulheres. Fia, por que será? Né? Por, assim, por qual motivo tu serias a primeira e única na vida dele? Só me faz entender. Baseado em que tu está ainda com essa dúvida? Hã? Fia, eu não tenho nem muito o que dizer. Não tenho. Porque essa história aqui é a mesma que se repete, se repete, se repete. Um egípcio de internet, né? Vamos deixar bem claro aqui. Tem egípcios bons, tem homens árabes bons, sim. Mas esse aqui está naquele grupo dos que não prestam, tá? Para deixar bem claro aqui. Um egípcio que faz parte do grupo dos que não prestam. Aqui na internet. Caçando, conversa com mulher. Provavelmente mais uma carente aqui na nossa terra verde e amarela. Que está dando traila. Aí lá na frente vai acontecer o quê? Ela vai se lascar, como a maioria. Que se envolve com esses caras da internet que não prestam. Se lasca. Mas infelizmente é isso. Sabe? De forma bem curta e grossa é isso que eu tenho para te dizer. Esse cara aqui não vai acrescentar nada à vida dele. Ela me mandou uma foto do cara aqui. Meu Deus do céu. Um encardido prejudicadíssimo. Ai, meu Deus. Olha para a cara desse homem aqui. Meninas. Tá? Quando se trata desse homem bonito. Um homem que tem algum futuro. Vá lá, vá lá, né? Que a gente até tenta justificar. Mas é cada encardido que chega aqui. Pelo amor de Deus. Meninas. Vamos ser mais seletivas. Pelo amor de Deus, né? Bora ser mais seletiva. Enfim, Maria. Eu não tenho muito o que acrescentar, filha. Não tem. Esse cara aqui não presta. Ele só está tirando muita com a tua cara. Eu espero. Sinceramente, eu espero. Que tu não tenhas abertas as pernas para ele. Né? Eu espero que tu não tenha mandado nenhum nudos e afins para ele. E eu espero que tu bloqueie esse cara, filha. Bloqueie. Quer dizer, ele já te bloqueou, né? Mas caso ele te desbloqueie e volte a manter contato com ele. Não volta não. Não volta não. Te valoriza. Vai preencher teu tempo livre com alguma coisa que vale a pena. Alguma coisa que acrescente a tua vida. Esses encardidos aqui da internet não vão acrescentar em absolutamente nada. N-A-D-A. Nada. Ok? Muito obrigada por ter mandado tua história aqui pra gente. A você que ficou aqui também conosco, muito agradecida. A gente se vê lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau!